Venha-nos à praia Mas que grande bronca nos aconteceu A tua camisa, o vestido meu Quando lá não tinha nada apareceu Muito envergonhados, saímos dali Tu em tronco nu, eu em biquíni Não tinha dinheiro, carro também não Viemos a pé, fizemos um cheirão Muito envergonhados, saímos dali Tu em tronco nu, eu em biquíni Não tinha dinheiro, carro também não Viemos a pé, fizemos um cheirão E eu muito aflitinho e gritava Como é que eu hei de, como é que eu hei de Como é que eu hei de me ir embora Com as perninhas, todas à mostra E os marmelinhos quase de fora Como é que eu hei de, como é que eu hei de Como é que eu hei de ir embora Com as perninhas, todas à mostra E os marmelinhos quase de fora Venha-nos à praia, fomos tu e eu Mas que grande bronca nos aconteceu A tua camisa, o vestido meu Quando lá não tinha nada apareceu Venha-nos à praia, fomos tu e eu Mas que grande bronca nos aconteceu A tua camisa, o vestido meu Quando lá não tinha nada apareceu Muito envergonhado, saímos dali Tu em tronco nu, eu em biquíni Não tinha dinheiro, carro também não Viemos a pé, fizemos um cheirão Muito envergonhado, saímos dali Tu em tronco nu, eu em biquíni Não tinha dinheiro, carro também não Viemos a pé, fizemos um cheirão E eu muito aflitinha gritava Como é que eu hei de, como é que eu hei de Como é que eu hei de me ir embora Com as perninhas, todas à mostra E os marmelinhos quase de fora Como é que eu hei de, como é que eu hei de Como é que eu hei de ir embora Com as perninhas, todas à mostra E os marmelinhos quase de fora